A gestão de uma universidade pública é feita com base em decisões colegiadas, ou seja, nenhuma decisão é tomada individualmente. De forma democrática, os colegiados precisam decidir conjuntamente sobre qualquer ação a ser seguida. Dessa forma, em momentos nos quais não seja possível que todos se reúnam fisicamente, precisamos estar atentos aos recursos tecnológicos que podem nos ajudar no encaminhamento de votações. Neste tutorial, analisando os recursos da plataforma Conferência Web, vamos aprender a verificar o número de participantes da reunião e a conduzir votações. Para que o grupo possa deliberar e que as decisões tomadas em colegiado sejam válidas, é preciso que haja uma quantidade mínima obrigatória de membros presentes na reunião online, da mesma forma que ocorre nas reuniões presenciais. Para acompanhar os participantes presentes, basta verificar a lista de usuários. Nesse caso, é preciso saber o número total de participantes do seu grupo, e, portanto, saber o quórum necessário. Clicando em Gerenciar usuários, o mediador da conferência tem algumas opções para o controle da reunião. Assim, é possível salvar a lista de nomes dos participantes para arquivar esse registro. Mesmo com recursos como o bate-papo e a possibilidade de se comunicar por áudio e vídeo, é necessário que as decisões ocorram de forma clara e objetiva para os participantes. Para lançar uma pergunta ou consulta ao grupo, além de colocá-la no bate-papo ou fazê-la por áudio, é importante também torná-la visível na tela. Para isso, no marcador de slides, avance para o slide 2, o que abrirá uma tela em branco. No menu lateral à direita, clique no primeiro botão. Agora, selecione a ferramenta de texto. Então, é só colocar a questão. Suponhamos que o grupo precise deliberar sobre a aprovação da data da próxima reunião online. O coordenador lança a consulta. A próxima reunião poderá ocorrer na próxima terça-feira, às 14 horas? Agora, para montar a enquete, clique no botão Mais. No menu que se abre, clique na opção Iniciar enquete. Isso abrirá uma área para escolher um modelo de enquete a ser utilizado. Para essa simulação, clique na opção Sim barra Não. Nesse momento, o painel da enquete ficará na tela e você poderá acompanhar a votação em tempo real. Uma outra possibilidade é fazer uma votação com alternativas personalizadas. Por exemplo, qual a melhor data para a próxima reunião? Nesse caso, escolha a opção Enquete personalizada. E então, preencha as opções com, por exemplo, duas alternativas. Reunião online próxima terça-feira, às 14 horas. Ou, reunião online próxima quarta-feira, às 17 horas. Dessa maneira, é possível fazer uma votação a partir de conteúdos bem específicos, facilitando o entendimento do grupo em relação ao tema ou conteúdo que está sendo votado. Depois, clique em Iniciar enquete personalizada. Quando a enquete estiver finalizada, clique em Publicar resultados da enquete. Dessa forma, o resultado da enquete aparecerá nas telas de todos os participantes. Neste tutorial, você aprendeu como realizar votações e reuniões online. Não deixe de conferir os próximos tutoriais. As informações deste tutorial são licenciadas em Creative Commons, CC BY-NCSA. E aí PSA.